Cinco karatekas da Academia Dojo, gladiadores do Piuí Tênis Clube, se classificaram para disputar a seletiva nacional. O professor Sebastião Oliveira explicou que esta conquista veio através de suas performances no Campeonato Mineiro, onde as atletas trouxeram muitas medalhas para Piuí. Acompanhe na reportagem de João Vítor Emanuel. Foi super aproveitoso esse campeonato. A gente levou seis atletas em busca da classificação para a seletiva do brasileiro. Dos seis atletas que levamos, cinco foram classificados, estão na Seleção Mineira, são integrantes da Seleção Mineira de Karatê. Foram convocados para participar da seletiva do brasileiro, que provavelmente a gente deve estar indo no Rio de Janeiro, numa das etapas, para conseguir a vaga para a final do brasileiro, se Deus quiser. E o que eu tenho a falar, essas meninas que foram, elas têm menos de um ano que estão treinando karatê. Então, quer dizer, é um mérito grande, um feito grande que elas conquistaram. Na categoria dos meus atletas, o mínimo que tinha ali de atletas são 20 atletas. Para conseguir uma vaga de três vagas, que geralmente eram três, quatro vagas para a seletiva, acho que foi um mérito muito grande. As meninas têm um ano, igual eu já falei, no máximo um ano que elas estão treinando, e estão disputando entre as melhores de Minas. Agora vão disputar entre as melhores do Brasil. E a gente, eu acho que o diferencial, eu acho que aqui tem dois diferenciais. Tem elas que têm a dedicação e o empenho, e o acolhimento que elas têm aqui. A gente acolhe elas aqui como um pai, entendeu? Como um pai acolhendo uma filha, um filho. Então, aqui elas são tratadas com muito amor e carinho, e juntamente com o empenho, o esforço e a dedicação delas, eu acho que isso aí que levou elas aonde elas estão, né? Entre as melhores. O presidente do Piuí Tênis Clube, Enio Leal, falou sobre a importância de investir em esportes. O clube investe em vários esportes, a gente está diversificando para trazer essa meninada, essa moçadinha, tudo para cá, para a gente fazer uns esportes competitivos, né? A gente ter alunos e profissionais e caráter, para que a gente fomente essa parte de esporte e leve o esporte para todos os nossos jovens associados, né? E no caráter não é diferente. A gente montou um projeto há uns dois anos atrás, trouxemos o Sebastião para estar junto com a gente. Começamos lá com poucos alunos, hoje a gente já tem mais de 60 alunos e trazendo resultados, tanto regionais como já estadual. E só agradecer aos pais, que confiam os alunos, aos nossos profissionais, e dizer que a gente não vai parar por aí. Eninho falou também sobre a modalidade sócio-atleta. A gente tem a modalidade sócio-atleta, desde que seja um atleta de competição, né? A gente procura a secretaria de esportes, lá a gente vai entender e formalizar uma solicitação ao conselho para que esse aluno formalize como um sócio-atleta. Aí ele tem que estar acompanhado por um profissional, autorizado pelo pai, pela mãe. E aí sim a gente pode entender se ele pode participar das academias do clube como um sócio-atleta, mas sempre acompanhado pelo profissional. E eu tô aqui com essas estrelas-chave aqui do Karatê, elas que levaram medalhas aí na competição, na final do Karatê, do Campeonato Mineiro. E eu quero saber a idade de vocês e como é que foi essa experiência. Meu nome é Isabela, eu tenho 13 anos e é uma coisa muito legal. Tipo, a gente aprende a ter controle, a saber perder, a saber ganhar, ter a disciplina. O Karatê, ele proporciona a disciplina, né? Tipo, você saber controlar as perdas, ganha. Tipo, é muito bom. Tipo, lá eu relaxo. Eu adoro ir para o campeonato. Tipo, é uma coisa que me deixa muito feliz. Certo, e você ganhou medalha de ouro? Nesse campeonato eu não ganhei, eu fiquei em quinto lugar. Quinto lugar, certo. Mas já se classificou. Já é uma coisa. Conseguei. Você tem quantos anos? Eu tenho nove anos, eu me chamo Mariana. E eu estou muito feliz que eu consegui ganhar uma medalha no Katá, de terceiro lugar. E eu estou muito feliz que agora eu fui classificada nas duas categorias, Katá e Kumite. E rumo ao Brasileiro agora. Rumo ao Brasileiro agora, parabéns. Vem cá. Seu nome, sua idade e aí, o que você achou? Meu nome é Roberta, tenho 10 anos e para mim foi uma experiência ganhada. Porque, para mim, eu gostei muito de ter essa experiência, viajando para muitos lugares. E eu estou muito feliz por ter classificado para o Brasileiro agora rumo ao Rio de Janeiro. E, se Deus quiser, vamos ganhar bastantes medalhas ainda. Se Deus quiser, gente. Parabéns aí, estendo meu parabéns a todos os outros integrantes que não estão aqui. Porque foram seis, como o Sebastião bem disse. Mas aí, levando o nome da nossa cidade, aqui também, do Pio Itenes Clube, longe. Essas meninas, como a gente vai agora para um brasileiro, quem sabe, com essa abertura aqui que a rádio está dando para a gente, elas não consigam o patrocínio de uma empresa que queira trabalhar com esporte. Ainda mais um esporte que não é só um esporte. É uma arte ali que leva valores morais para as crianças. Não é apenas um esporte. Eu creio que, tipo assim, a empresa que quiser trabalhar com a gente, juntamente com o clube, estaria de portas abertas para a gente estar negociando. De repente, para ajudar, porque fica um custo caro. Ainda mais em Rio de Janeiro e fora de Minas, igual elas vão, não fica nada barato. Para a Cislene, mãe da Karateca Mariana, o comportamento da criança é exemplar. Eu, como mãe, indico o Karate, porque eu tenho lá em casa uma Karateca, a disciplina é outra. Eu tenho dois filhos, um no futebol e uma no Karate. Então, o comportamento para ela que faz o Karate é impressionante. Tem muita disciplina, muita organização. Tem muita disciplina.